Música Eu vejo a vida pela luz, nos olhos teus Me veja ao menos, por favor, pensa em Deus No cigarro que eu compro, te vejo nas tuas pirais Nos rios que eu encontrei, vem cantar todos os pais Nas orações que eu faço, eu encontro os olhos teus Me veja ao menos, por favor, pensa em Deus Música 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 Música